Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Felipe do Box H2O Academia Hoje venho trazendo a informação para vocês referente a Hidroginástica, somente para a meia idade? Bora comigo conferir? A hidroginástica é indicada para todas as idades Principalmente para quem nunca praticou atividade física A hidro é um conjunto de exercícios dentro da água Combinada com uma atividade aeróbica e ginástica localizada E por ser praticada em piscina Não tem impacto nas articulações Benefícios Melhora a força muscular Resistência Flexibilidade E o equilíbrio Espero que tenham gostado dessa informação Galera, fiquem com Deus Deixe seu joinha Se inscreva no nosso canal Até mais Tchau, tchau